Experiências sobrenaturais que já ocorreram comigo, que me marcam até os dias de hoje. Bom, aqui é o David Lima e eu vim trazer vários relatos que aconteceram comigo, que eu vou contar ao decorrer deste vídeo. Esse já é o nosso quarto vídeo com essa temática. Então, sem mais delongas, já deixa aí o seu like, se inscreva se você não é inscrito, comente aí também e, claro, mande seu relato para mim no arroba que vocês estão vendo aí, lá no meu Insta, lá no direct eu respondo vocês. E vocês podem ter a possibilidade de ter um relato seu contado aqui no canal. Então, vamos ao nosso vídeo, ritual de sempre. Apague as luzes, coloque o fone de ouvido e vem comigo. Acredito que uma grande parcela de vocês já tenham tido contato com uma experiência até comum, hoje em dia, a gente está falando sobre isso, que é a paralisia do sono. Pois bem, o que aconteceu comigo recentemente, basicamente, foi uma paralisia do sono, que, cara, foi extremamente perturbadora. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é uma experiência que eu tive com esse transtorno noturno do sono, que, sinceramente, é algo apavorante na pele de quem está vivendo ele. Bom, em uma dessas noites, no qual eu já estava dormindo, no meio da madrugada, eu comecei a sentir que a minha casa estava diferente, estava muito estranha. Eu estava sentindo uma presença, uma coisa esquisita, e eu acordei, pasmem, exatamente às três horas da madrugada. E quando eu acordei neste horário, olhei no telefone, a hora que era, eu instantaneamente comecei a sentir meu corpo formigar. E com isso, eu senti com que ele estava se paralisando. Ou seja, eu estava consciente, eu estava ali acordado, mas o meu corpo não respondia aos meus comandos. Eu já sabia o que estava prestes a vir, porque desde criança eu tenho episódios de paralisia do sono na minha vida. Então eu sabia o que estava prestes a acontecer. Foi então que eu tive uma visão extremamente bizarra, do qual eu estava caminhando em um local completamente escuro, vazio, no qual eu senti uma sensação de solidão muito forte. Quando, de repente, apareceu um homem de camiseta verde escuro, calças jeans, e ele estava ali, parado, me observando. E eu fiquei com muito medo dele, então eu perguntei quem ele era. E ele não me respondeu. Mas, depois de alguns segundos, ele disse o seguinte, abra os olhos e você vai me ver. Instantaneamente, cara. Instantaneamente, assim que eu acordei, e eu olhei para o canto aqui da minha porta do quarto, eu pude ver um homem, exatamente como o homem que eu havia visto nessa visão, nesse sonho que eu tive. E ele estava parado aqui na porta. Mas isso durou apenas alguns milésimos de segundos. Eu apenas o vi ali e logo ele desapareceu. E o mais bizarro de tudo isso é que ele não tinha rosto. Ou, pelo menos, eu não consegui identificar ali o que poderia ser um rosto. Não tinha absolutamente nada do que deveria estar ali. Olhos, nariz, boca, nada. Após isso, e eu estou falando de coisas recentes, tá, pessoal? De um intervalo aí de seis meses atrás, até os dias atuais, que eu vou contar para vocês. Recentemente, eu tive outra paralisia do sono. Essa que me fez enxergar como se eu estivesse saindo do meu corpo, andando pela minha casa. Só que o que eu via não era somente a minha casa, mas era como se fosse a minha casa em outra dimensão. Sabe? Eu não consigo explicar para vocês. É um bagulho bem Stranger Things mesmo, sabe? Um mundo invertido. Minha casa estava completamente escura, vazia, e tudo que eu via eram vultos. Tinham vultos na garagem, vultos dentro da sala, e vultos na cozinha. E eles iam se juntando, devagarosamente, até chegar até mim. Só que quando isso aconteceu, eu logo voltei para o meu corpo, né? Ou, sei lá, despertei daquele pesadelo, e voltei ao normal. Porém, muito assustado, né? Eu tive que dormir com as luzes ligadas, lógico, estava tudo escuro, e eu fiquei com muito medo. Por mais que eu fale sobre esse tipo de assunto aqui, galera, eu sempre gosto de ressaltar, eu tenho medo. Mas a curiosidade, o fascínio sobre o sobrenatural e o desconhecido me mantém aqui no canal, no TikTok, nas redes sociais, falando sobre o assunto. Uma das coisas mais perturbadoras que aconteceu comigo recentemente foi o fato de eu estar aqui dentro do meu quarto, e de madrugada, eu ter uma experiência avassoladora, de que uma entidade, alguma coisa, conversou comigo. E eu estava até comentando recentemente com algumas pessoas, falei com meu irmão, com alguns amigos, sobre o que aconteceu no meu quarto. que foi, cara, uma coisa perturbadora, que me faz ter medo de dormir sozinho agora. Eu fico com medo de dormir, eu tenho que deixar alguma luz acesa, alguma coisa, para não deixar o quarto completamente escuro. Bom, eu acordei pela madrugada, e ouvindo um barulho alto, como se tivesse alguma mosca rondando aqui assim no meu ouvido, e aquilo estava me incomodando tanto, e eu comecei a ter uma paralisia do sono instantaneamente. Olha, para vocês verem, eu estava acordado, mas eu comecei a ouvir aquele som de mosca no meu ouvido. E aquilo foi me deixando muito perturbado, até que aquilo ficou insuportável. O som ficou mais alto, e eu não conseguia fazer nada a respeito disso. Eu tentava acordar, desesperado, e falava, Deus, eu não quero continuar tendo esse tipo de experiência, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso. Mas aquilo persistia. Até que, eu comecei a ouvir uma voz. Inicialmente, eu não identificava o que estava falando. Ficava fazendo um som tipo, uma coisa muito esquisita, que eu não consigo nem descrever, e só de falar para vocês, eu estou todo arrepiado. E tipo assim, quando isso aconteceu, eu estava aqui deitado, uma posição só, olhando para cima no teto, e eu não conseguia respirar direito, eu não conseguia me mover, e aquela coisa que estava ali, falou comigo, e aí sim, eu pude entender. Só que quando aquilo falou comigo, falou meio que por via de telepatia, como se fosse, sabe, entrando na minha mente, falando comigo, e aquilo falava o seguinte, eu sou Belzebú. Falou o nome Belzebú três vezes, tipo assim, eu sou Belzebú. Belzebú, Belzebú. Três vezes. E isso me deixou completamente apavorado, porque todo mundo sabe que Belzebú é uma entidade demoníaca, temida por muitas pessoas. E cara, aquilo me deixou perplexo. Só que eu não sei de onde eu tirei forças, e consegui sair daquele estado. Eu consegui sair daquele estado de transe, de paralisia, e eu consegui sair dessa experiência macabra que eu estava tendo. E olha que coisa sinistra. Quando eu acordei e eu sentei na cama, para ligar a luz, tinha uma mosca sobrevoando, aqui no meu quarto. E de repente essa mosca, rapidamente, partiu para o lado de fora, passando pela janela. E para quem não sabe, Belzebú é conhecido como um dos príncipes do inferno, e ele também é conhecido como o senhor das moscas, o senhor da imundice, o senhor da morte, de tudo que não presta, de tudo que é podre. E cara, quando você lê essa descrição, e você presta atenção naquilo que eu contei aqui para vocês, sobre minha experiência a respeito disso, vocês pensam, caraca, faz tudo sentido. E realmente faz muito sentido. Então assim, essas foram as experiências atuais que eu tive por enquanto, a respeito dessa questão da paralisia do sono, e afins. Só para finalizar, esses dias eu estava voltando de carro, entrando pela garagem, e quando eu estava entrando, fechando o portão da garagem, eu senti que eu estava sendo observado, senti uma coisa meio estranha. Foi aí que eu olhei para o quarto da minha mãe, pela janela do quarto da minha mãe. E o que tinha lá, cara, era uma sombra grande, atrás da janela, como se estivesse me observando chegar. e aquilo estava me aguardando, não sei, estava ali, sabe, no quarto da minha mãe. Tem algumas histórias sobre essa casa, não sei se são reais, tipo assim, de pessoas que já morreram aqui. Enfim, vai ficar para a parte 5, para o nosso próximo vídeo, de eu contando minhas experiências paranormais para vocês. Então esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, por favor, manda o like aí, vai lá nas minhas redes sociais, manda mensagem, manda um relato de vocês, sigam lá, e bora trocar uma ideia. Beleza? Muito obrigado, e até o próximo relato, e claro, tenham bons sonhos. Tchau.